No último domingo, participei de uma prova de 5 quilômetros. E acredite, você também pode participar. As dicas são bem simples. Primeiro, estabelecer um cronograma de treinamento com antecedência. A pessoa geralmente vai começar com a caminhada mais leve. Nessa caminhada, ela vai tomando uma proporção maior no decorrer das semanas, até ela ter um pique, digamos, um condicionamento cardio-aspiratório para iniciar uma corrida. Manter frequência mínima de treinamento, 3 vezes por semana, com duração de 30 minutos. O alongamento e o aquecimento são essenciais antes e depois do treino. Isso ajuda na recuperação muscular e evita lesões. Bem orientada, a pessoa, vamos colocar num período de tempo em 2, 3 meses, ela já consegue fazer uma corrida leve e conforme o condicionamento dela, ela vai aumentando esse tempo, até mesmo essa intensidade da corrida. Da corrida leve para moderada, da moderada para intensa. Se a agenda estiver apertada, você pode optar por dividir o treinamento, fazendo dois dias na esteira e um ao ar livre. Conciliar os treinos com musculação para fortalecer é uma boa dica. Nas primeiras semanas, ou seja, na fase de adaptação, foque no tempo de treino e não se preocupe com a velocidade ou distância percorrida. O importante é ditar um ritmo, seguir o seu próprio ritmo. Depois do processo da corrida, ela vai começar com a corrida leve, né? E conforme ela vai ganhando condicionamento, ela vai aumentando esse tempo, até conseguir fazer aí, digamos, 30, 35 minutos de corrida, aí para conseguir completar, digamos, 5 quilômetros, 6 quilômetros. E o processo, ele continua, conforme o ganho do condicionamento, o aumento desse tempo. Roteiro de treinamento passado é hora da corrida. Com uma câmera especial, pude registrar de perto a mistura de sentimentos dos competidores, vivendo a mesma realidade que eles. Isso é a largada da prova, começando o Zé Espírito, vamos? Um visual realmente estimulante. Correndo com o principal cartão postal de Florianópolis ao fundo. Ali, encontrei pessoas como a Gabriela, correndo com o filho. Tem, 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 tem que ter. Legal. Gente, eu te basei, eu te fiquei. O Luiz, no gás total, na sua primeira corrida. Qual a expectativa? Tu vai correr 5 ou 10? 5. Já o jogo, faltou treino, mas não desistiu. É difícil para quem não está preparado. Primeira vez? Terceira. Terceira vez, 5 ou 10? 5. Legal. 2 e meio, na verdade. Fim de prova. Cansado, mas com a sensação de dever cumprido. Assim como eu, você também pode superar os seus limites. Vamos lá, vamos lá. Foi bem legal esse tipo de coisa. Vários senhores de idade, pessoas novas, não tem idade para correr. Todo mundo está ali para se divertir e fazer o esporte do dia a dia. Eu achei bem legal, foi legal acompanhar essa corrida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.